Esse canal tava precisando de hidratação caseira, pois é isso que esse canal vai ter. Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então é isso minha amiga, hoje eu vim com hidratação caseira, como tratamento caseiro, que eu sei que vocês gostam muito e é algo que todo mundo pode fazer em casa, com ingredientes que tem em casa, então segura aí que com certeza você vai ter, viu? Então a hidratação caseira de hoje é uma hidratação com creme de leite. Na verdade ela não é nenhuma hidratação, ela é uma nutrição, que ela entra na etapa de nutrientes, né? De óleo, de gordura, na composição dela. Então é um tratamento muito, muito bom. Então deixa já se tu gosta de vídeo de tratamento caseiro, avalia clicando em gostei, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificações e interage bastante, porque vocês sabem que ajuda a gente, beleza? Então é isso meninas, se tu quiser conferir essa nutrição pancada usando o creme de leite, é só continuar assistindo o vídeo. E bora? Então vamos lá minha amiga, vamos lá entender um pouco mais antes da gente passar pro passo a passo. O tratamento caseiro com o creme de leite, ele é muito bom, por quê? Porque o creme de leite, ele é muito, muito rico em gordura. Quando você come, quando você usa ele, até quando você despeja ele em algum lugar, você percebe que a textura dele, ela tem essa gordurinha, ela tem aquele soro. Então, querendo ou não, isso é muito bom pro cabelo. Traz uma nutrição muito boa, ajuda na definição dos cachos, ajuda também a tratar de um cabelo seco, ressecado, trazendo maciez e também esse brilho e a nutrição também, que é um negócio assim que, gente, é sério, o cabelo fica muito definido, fica muito, muito bom. É um dos tratamentos caseiros que eu mais gosto de fazer no meu cabelo, sério. E então é isso, já adiantando, faz parte da etapa de nutrição, né, como vocês sabem, existe hidratação, nutrição e reconstrução. Então o tratamento com creme de leite entra aí na nutrição, por ser rico em gorduras, né, manteiga, óleo, essas coisas, lipídio, que vocês sabem, repõe os nutrientes, repõe o óleo, essa oleosidade que a gente precisa no nosso cabelo, principalmente se for cacheado. Então sem mais delongas, bora pro passo a passo. No passo a passo eu vou utilizar simplesmente o creme de leite, é um creme de leite de supermercado, qualquer marca, independente, sendo o creme de leite que você já conhece, a gente vai usar ele. E eu vou usar duas colheres de creme de leite, juntamente com uma máscara de minha preferência. Eu vou usar umas duas colheres bem cheias, só que a medida depende muito do seu cabelo, do tamanho do seu cabelo. Então você vai de uma a duas colheres de creme de leite, e a quantidade de máscara você vai dosar aí, de acordo com o que você precisa pra aplicar em todo o seu cabelo. Então feita essa misturinha, gente, coisa simples, você vai juntar esses dois, misturar. Quando a mistura estiver homogênea, você vai vir partindo pra aplicação. A nossa misturinha está aqui, como vocês podem ver, tá parecendo um mousse, um chantilly, um negócio. Eu acho muito interessante a consistência, porque quando você aplica o creme de leite, independente da consistência do seu creme, ele encorpa, ele fica assim, bem grossinho, sabe? Ele fica numa textura bem interessante, e eu acho bem legal de aplicar essa consistência assim, eu gosto. Então, pro nosso tratamento, a gente vai precisar simplesmente do cabelo lavado com shampoo, só. Vai abrir a cutícula, vai limpar o cabelo com shampoo e vai vir, que é isso que eu fiz. Lavei o cabelo com shampoo, coloquei na toalha. Já adiantando, eu desembarassei o cabelo, pra que evitasse de, tipo, na hora da aplicação, na hora de luvar, ficasse ruim, sabe? Então já deixei o cabelo totalmente desembarassado. Então, inicialmente, eu vou dividir o cabelo aqui no meio, né? E aí, eu vou dividir essa parte aqui que eu peguei pra começar, eu vou dividir em duas. Duas ou três. Aí, dependendo da forma, né? Quando eu for enluvando o cabelo, eu vou entender se precisa dividir mais e tal. Então, basicamente, é isso. Então, simbora começar aqui essa aplicação. Ó, peguei aqui, primeira mãozada aqui, ó. Deixa eu mostrar a consistência, fica bem grossinho. E aí, eu começo aqui, ó. Começo do comprimento, as pontas. E eu vou enluvar todo o meu cabelo dessa forma aqui. Enluva bem, até você sentir que todos os fios estão com esse tratamento. Agora é a hora de você dar, realmente, essa atenção mesmo ao seu fio, às partes que são mais ressecadinhas, sabe? Então, esse momento aqui é tranquilo. Você vai enluvando, até sentir que o seu cabelo está absorvendo o tratamento. Eu não venho muito na raiz, principalmente porque eu sei que a nutrição, ela vai deixar o cabelo muito murchinho. Mas, quando se trata da minha franja, gente, eu venho porque a minha franja é muito ressecada. Muito, muito mesmo. E aí, eu venho, subo um pouco. Mas, com aquele cuidado, sabe, ó? Coloco o cabelo mais assim e vou aplicando, sabe? Porque tem parte do nosso cabelo que realmente precisa receber esse tratamento assim, né? Vou dividir o cabelo aqui, essa outra metade aqui, mais duas partes. E vou fazer o mesmo processo, enluvando muito bem pro cabelo receber esse tratamento aqui. Ó, gente, meu cabelo, ele, te contar, ele cai, viu? Principalmente quando eu tô fazendo tratamento assim, ó, tá vendo? Não é só vocês não, ele cai. Eu acho que ele tá caindo até um pouco mais. Cabelo todo enluvado, apliquei todo o produto. Agora eu vou o quê, ó? Vou fazer um coquinho aqui, ó. Fazer um coque, normalzinho. E vou vir com uma touca térmica. Se você não tiver, usa sacolinha. Eu criei vergonha e comprei, viu, minha filha? Mas eu usava só sacolinha e não via problema. Era bom demais. Botava a sacola e botava a toalha por cima e ia belíssima. E aí aqui, ó, vou colocar, deixar o cabelo todo adentro aqui, pra poder agir bem, viu? E aí coloquei aqui a touquinha. E aí eu vou esperar agir por uma hora. E aí vai depender de você, tá? Você pode deixar agir 30 minutos, mas uma hora eu acho que é o melhor, porque vai agir assim muito bem, sabe? E aí depois de passar esse tempo, você vai enxaguar essa hidratação e aplicar o condicionador que você preferir. Aí fica ao seu critério. Eu já aconselho a você aplicar o condicionador duas vezes e que seja um condicionador bem cheiroso. Porque é que eu me recorde, assim, quando eu faço essa hidratação, esse tratamento com creme de leite, o cheiro do creme de leite, ele fica muito forte no cabelo. Então eu já adianto pra vocês. Na hora de enxaguar, enxagua muito bem e aplica um condicionador bem cheiroso duas vezes, tá? Vamos deixar agir e já já eu venho com o resultado pra vocês. Então foi isso, gente. Esse foi o resultado. E olha aqui, como vocês podem ver, o cabelo tá até um pouquinho murcho. Sequei um pouco com difusor, por isso que ele tá um pouco mais solto. Mas vocês podem ver que ele tá um pouquinho mais contido aqui na raiz. Porque realmente a nutrição, ela é bem, bem pancada. Eu tô sentindo, assim, uma maciez. Quando eu pego no cabelo, assim, eu sinto uma maciez bem legal. Sem contar no brilho, como vocês estão vendo aí. O brilho tá maravilhoso. O cabelo super soltinho. E aí ele dá essa pesadinha só na raiz mesmo. E é algo bom, porque mostra que a nutrição funcionou. Mostra que a nutrição realmente é potente. Então eu gosto muito desse resultado. Amei, gente. É uma das minhas favoritas. Então testem aí na casa de vocês, tá bom? A nutrição com creme de leite. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Porque o cabelo fica simplesmente maravilhoso, gente. Fica nutrido. Fica uma maciez. Fica um brilho muito bonito. Ele fica até um pouquinho mais escuro. Por conta da nutrição mesmo. Porque é sinal que a nutrição realmente deu uma arrumada no ressecado do cabelo. Então eu gosto muito. Então é isso, meus amores. Então se você gostou, avalia com o que eu gostei. Se inscreve no canal se não é inscrito. Comenta aqui embaixo o que tu achou do vídeo. O que tu achou do cabelo. Se você já está extraçando nutrição, eu quero muito saber, tá bom? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho